A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República criou um grupo de trabalho com representantes de vários órgãos do governo federal para propor estratégias de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes no país. Esse grupo deve elaborar propostas de criação e melhoria de serviços para identificar e localizar as vítimas e também iniciativas de atendimento às famílias com crianças e adolescentes desaparecidos. Os resultados dos trabalhos desse grupo devem ser apresentados à Secretaria de Direitos Humanos em 120 dias. De Brasília, João Pedro Neto.